Sucesso, Vitor Fernandes Enquanto cê tava bebendo Enquanto cê tava saindo Beijando um milhão de boca Tava tudo lindo Enquanto cê tava no meu canto Enquanto cê tava disponível Você passava do meu lado Eu era invisível Mas agora que eu tô bem Agora que eu já tenho alguém Aí você vem Só pra bagunçar minha mente Pra fuder com a minha vida Pra saber se ainda te amo Aí cê liga Protesta meus sentimentos Faça uma recaída Ferra meu relacionamento Aí cê liga Aí cê liga Enquanto cê tava bebendo Enquanto cê tava saindo Beijando um milhão de boca Tava tudo lindo Enquanto cê tava no meu canto Enquanto cê tava disponível Não se passava do meu lado Eu era invisível Eu era invisível Mas agora que eu tô bem Agora que eu já tenho alguém Aí você vem Só pra bagunçar minha mente Pra fuder com a minha vida Pra saber se ainda te amo Aí cê liga Pra testar meus sentimentos Faça uma recaída Ferra meu relacionamento Aí cê liga Aí cê liga Alô, viu quem? Vídeos musicais Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral Que a gente é só sexo Cê fala mal Mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato Da sua lista Mas sua saudade Sabe ele de cor Que sou eu O que sua boca xingue O coração E chama de ver Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio Mas só sente amor O passatempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto É sente ódio Mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sente ódio Mas só sente ódio Passa tempo que nunca passou Passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo É tipo um erro que dá certo Eu sou o erro que dá certo Eu sou o erro que dá certo É sinto Eu vou comparar a nossa relação assim Vaqueiro bom me alcança de correr atrás de gato E até de março que a Petrolina vai tremer E Guilherme Lulinha, Mário Fernandes, Zé Vaqueiro Se tudo demais é veneno Você veio me envenenar Se hoje eu estou sofrendo É de querer tanto te amar É porque vaqueiro quando quer corre atrás Pega a voz sem medo até não aguentar mais Tô cansado de tanto desprezo Amor não suporto mais não Nem o meu cavalo aguentei sem rojão Eu vou comparar a nossa relação assim Vaqueiro bom me alcança de correr atrás de gato E eu vou comparar a nossa relação assim Vaqueiro bom me alcança de correr atrás de gato Se tudo demais é veneno Você veio me envenenar Se hoje eu estou sofrendo É de querer tanto te amar É porque vaqueiro quando quer corre atrás Pega a voz sem medo até não aguentar mais Tô cansado de tanto desprezo Amor não suporto mais não Nem o meu cavalo nem o meu cavalo aguentei sem rojão Eu vou comparar a nossa relação assim Vaqueiro bom me alcança de correr atrás de gato ruim E eu vou comparar a nossa relação assim Vaqueiro bom me alcança de correr atrás de gato ruim Eu vou comparar a nossa relação assim Vaqueiro bom me alcança de correr atrás de gato ruim E eu vou comparar a nossa relação assim Vaqueiro bom me alcança de correr atrás de gato ruim Vaqueiro bom me alcança de gato ruim Nome é o compadre Caio Rádio, meu fotógrafo moral Alô, Aldir, Cez Tamo junto e misturado, o nego vem Olha aí, miosiquinhos As páginas estouradas no meu Brasil Simón Se ao menos tu fizesse a sua parte Não ligasse depois de beber E se você mudasse de cidade Me ajudaria a te esquecer Parece que sente Quando minha mente vai te apagar Aí tu aparece com vestido seco Doze lung net pra me embriagar, me usar Sabe quando eu vou desistir desse teu beijo No dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar do coração Quando cair neve no sertão Sabe quando eu vou desistir desse teu beijo No dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar do coração Quando cair neve no sertão Se ao menos tu fizesse a sua parte Não ligasse depois de beber E se você mudasse de cidade Me ajudaria a te esquecer Parece que sente Quando minha mente vai te apagar Aí tu aparece com vestido seco Doze lung net pra me embriagar, me usar Sabe quando eu vou desistir desse teu beijo No dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar do coração Quando cair neve no sertão Sabe quando eu vou desistir desse teu beijo No dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar do coração Quando cair neve no sertão E quem não ia falar de amor? Alô Andrade, não louco de diferente Léo CD Alô Zão, lá no bar de vogações Alô meu compadre junto do paraíso das frutas Oraline Corrins Desde que a gente terminou Ela não namorou mais Por que será, né? Por que será, né? Lembrou que eu prometi Que não ia sumir Não ia te deixar E nunca ia fazer seu olho chorar Eu não tô Um pouco de falha do meu caratê Com imaturidade da minha parte É assim que uma insegura nasce Se ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada onde não tem Se ela não consegue se entregar A culpa é minha A culpa é toda minha Se hoje ela é fria Eu que esfriei E pode me chamar de otário Eu sou, eu sei Se ela tem o pé atrás com todo mundo Fui eu que puxei Pediu pra cuidar Eu não cuidei Era pra amar, traumatizei Pediu pra cuidar Eu não cuidei Era pra amar, traumatizei E Guilherme Lulinha falando de amor Alô, Javão de Guedes Alô, Itaú Perventos Alô, Salsinha Hoje era do Estrela Simula, Tutu Que juniu, CD Junto Um pouco de falha do meu karatê Com a imaturidade da minha parte É assim que uma insegura nasce Se ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada onde não tem Se ela não consegue se entregar A culpa é minha A culpa é toda minha Se hoje ela é fria eu que esfriei E pode me chamar de otário Eu sou, eu sei Se ela tem o pé atrás com todo mundo Fui eu que puxei Pediu pra cuidar Eu não cuidei Era pra amar, traumatizei Pediu pra cuidar Eu não cuidei Era pra amar, traumatizei Pediu pra cuidar Eu não cuidei Era pra amar, traumatizei Pediu pra cuidar Eu não cuidei Era pra amar, traumatizei A paixona, fama e pontece Segue com linha Fama de amor Paixona, fama e pontece Eu não cuidei Eu não cuidei É assim Um copo de cerveja pra esfriar a cabeça Tá judiando de mim Os sinais do nosso fim A gente tá perdendo em casa A gente tá perdendo em casa Nossa cama tá parada Eu tô sem saber o que fazer Tu quer me perder O que seu coração O que seu coração tem a dizer Fala na minha cara Que não sente nada Eu arrumo a mala e vou Quem cala consente Quem cala consente Os sinais não mente Confessa que não tem amor 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 Em nome da minha top event Rapaz, joias, traduções Eu falei forró Isso é Igui, Lulinha Altona Altona É o Jogedês Toda noite é assim Um copo de cerveja Pra esfriar a cabeça Tá judiando de mim Os sinais do nosso fim A gente tá perdendo em casa Nossa cama tá parada E eu tô sem saber o que fazer Tu quer me perder O que seu coração tem a dizer Fala na minha cara Que não sente nada Eu arrumo a mala e vou Quem cala consente Os sinais não mente Confessa que não tem amor 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 Mas acabou 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 Não tem amor Não tem amor Não tem amor Não tem amor Mas acabou 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 Eu já me decidi Eu já me decidi Eu já me decidi Que superou Eu já me decidi Então se quer Tô evitando Tô evitando Ellen Eu falo Que nem salve Descara que me matasse Descaraque não morre Mas a pessoa Que eu vi Depois que eu vi Nos louro Me foque E o olho que jurou que não ia chorar E escorrer Ainda sinto o gosto do seu beijo Minha vaqueira Eu tento, mas de mim não sai teu cheiro Empregnoidão, sá Eu tentei, tentei me livrar Mas só sei te amar, te amar Covarde a sua Filho pra esquecer de largar na minha vida Sabendo que não dá Queria esquecer esse amor felada puta Que só me maltrata, bate, bate e machuca Morena, tu jogou maldição desse vaqueiro Só penso no teu beijo, só penso no teu beijo Queria esquecer esse amor felada puta Que só me maltrata, bate, bate e machuca Morena, tu jogou maldição desse vaqueiro Só penso no teu beijo Só penso no teu beijo Eu só penso no teu beijo Ainda sinto o gosto do teu beijo Minha vaqueira Eu tento, mas de mim não sai teu cheiro Empregnoidão, sá Eu tentei, tentei, tentei me livrar Mas só sei te amar, te amar Covarde a sua Filho pra esquecer de largar na minha vida Sabendo que não dá Queria esquecer esse amor felada puta Que só me maltrata, bate, bate e machuca Morena, tu jogou maldição desse vaqueiro Só penso no teu beijo, só penso no teu beijo Só penso no teu beijo Não vou mais me submeter A fica mendigando amor Cansei de sempre procurar Cansei de sempre ouvir desculpas É que o pior de tudo É que eu sempre falo e mudo de ideia Quando eu te vejo Eu me derreto todo querendo teu beijo E querendo teu corpo E mais uma vez Olha eu aqui quebrando a cara de novo Meu coração que vive em guerra Tá pedindo paz Bandeira branca pra você Eu não aguento mais Eu me rendo aos teus beijos Meu coração que vive em guerra Tá pedindo paz Bandeira branca pra você Eu não aguento mais Eu não aguento mais Eu me rendo aos teus beijos Eu falo, falo que vou tomar vergonha na cara Mas desisto toda vez que eu te vi É que o pior de tudo É que eu sempre falo e mudo de ideia E aí quando eu te vejo Eu me derreto todo querendo teu beijo E querendo teu corpo E mais uma vez Olha eu aqui quebrando a cara de novo Meu coração que vive em guerra Tá pedindo paz Bandeira branca pra você Eu não aguento mais Eu me rendo aos teus beijos Meu coração que vive em guerra Tá pedindo paz Bandeira branca pra você Eu não aguento mais Eu me rendo aos teus beijos Eu falo, falo que vou tomar vergonha na cara Mas desisto toda vez que eu te vi Eu falo, falo que vou tomar情 Isso é pra tocar seu coração Segue Lulia Swingo, meu best Chegou uma mensagem Vamos ali no barzinho Passei na casa dela, ela subiu na minha vez Tava tão feliz, a gente dançou Tomando a gelada, ela me beijou Mas me embriaguei, meu olho fechou E quando eu acordei, ela se foi meu amor Com o boy da Hilux, a gata se mandou Dei o espetinho, ela terminou Com o boy da Hilux, a gata se mandou Doeu aqui no peito, o ronco do motor Tava tão feliz, a gente dançou Tomando a gelada, ela me beijou Mas me embriaguei, meu olho fechou E quando eu acordei, ela se foi meu amor Com o boy da Hilux, a gata se mandou Nem o espetinho, ela terminou Com o boy da Hilux, a gata se mandou Doeu aqui no peito, o ronco do motor Tava tão feliz, a gente dançou Com o boy da Hilux, a gata se mandou Doeu aqui no peito, o ronco do motor Vem descendo, vem trabalhando Vem luleia, vem o depressão Simbora, simbora, amor Alô, meu família testado Seu sucesso Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Quando me chamar, chamar Eu não vou Chama, chama, eu não vou Quando me chamar, chamar, eu não vou Pra mim nosso amor acabou Quando me chamar, chamar, eu não vou Quando me chamar, chamar, eu não vou O foda é quando você me chama de amor Você vai tocar seu coração Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você E você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Quando me chamar, chamar, eu não vou Pra mim nosso amor acabou Quando me chamar, chamar, eu não vou Chamar, chamar, eu não vou Quando me chamar, chamar, eu não vou O foda é quando você me chama de amor Eu falei, por favor Vamos lá Outra noite fracassada sem você do lado Tô saindo da boate todo incomodado Tá na cara que eu não te esqueci Na saída um casal se beijando na rua Até pareceu nós dois senti saudade sua Quase não reconheci Até assustei E o copo deixei cair da minha mão Era você Vejando o outro sem parar Por isso eu liguei Melhor esquecer A última mensagem que acabei de enviar Melhor desconsiderar Esquece Toda essa besteira que você já leu Não tá mais aqui o trouxa que escreveu É culpa da bebida Foi só recaída Pelo amor de Deus Esquece Esse que cê tá é bem melhor do que eu Esse beijo que deu nele cê nunca me deu Continue o que cê tá fazendo Cê vai beijando, eu vou bebendo Até assustei E o copo deixei cair da minha mão E o copo deixei cair da minha mão Era você Beijando o outro sem parar Por isso eu liguei Melhor esquecer A última mensagem que acabei de enviar Melhor desconsiderar Esquece Toda essa besteira que você já leu Não tá mais aqui o trouxa que escreveu É culpa da bebida Foi só recaída Pelo amor de Deus Esquece Esse que cê tá é bem melhor do que eu Esse beijo que deu nele cê nunca me deu Continue o que cê tá fazendo Esquece Toda essa besteira que você já leu Não tá mais aqui o trouxa que escreveu É culpa da bebida É culpa da bebida Foi só recaída Pelo amor de Deus Esquece Esse que cê tá é bem melhor do que eu Esse beijo que deu nele cê nunca me deu Continue o que cê tá fazendo Cê vai beijando Eu vou bebendo É mesmo É mesmo que cê tá fazendo É mesmo que cê tá fazendo A bebida É como a gente sempre diz Vá quem também se apaixona e fala de amor Valorini Music, o estilo do sucesso No desespero da carência Não dá pra saber aonde cê tá se metendo Com muita sede ao pote Não dá pra saber se é água pura ou se é veneno Porque no fundo ninguém sabe quem é quem Quem vai fazer mal, quem vai fazer bem Tava bom demais pra ser verdade Mas eu tava cego pra ver a realidade Você não era o que eu pensava Não fazia amor, você me usava Você passava um sentimento surreal no beijo Jurava que era amor, mas era só desejo Não era o que eu pensava Não fazia amor, você me usava Você me fez apaixonar só de maldade Me dá saber que nada era de verdade Sacanagem, sacanagem Eu vi amor, mas era só viragem No desespero da carência Não dá pra saber aonde cê tá se metendo Com muita sede ao pote Não dá pra saber se é água pura ou se é veneno Porque no fundo ninguém sabe quem é quem Quem vai fazer mal, quem vai fazer bem Tava bom demais pra ser verdade E mas eu tava cego pra ver a realidade Você não era o que eu pensava Não fazia amor, você me usava Você passava um sentimento surreal no beijo Jurava que era amor, mas era só desejo Não era o que eu pensava Não fazia amor, você me usava Não fazia amor, você me usava Você me fez apaixonar só de maldade Me dói saber que nada era de verdade Sacanagem, sacanagem Eu vi amor, mas era só viragem Eu falei forró, meu filho A que eu talvez se apaixone fala de amor E seguindo o dia Irão da própria época E assim taba-jóis produções O que uniu a gente não separa Eu sou seu fogo, você minha brasa Água de chuva em nós Quando o clima está quente Quando eu falo baixo você grita A gente briga mas nunca termina Logo fazemos amor Aí a paixão toma conta Porque a gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Deseja eternidade pra nós dois Depois e depois e depois O meu coração é teu Toninho teu Seu coraçãozinho é meu Toninho meu O que uniu a gente não separa Eu sou seu fogo, você minha brasa Água de chuva em nós Quando o clima está quente Quando eu falo baixo você grita A gente briga mas nunca termina Logo fazemos amor Aí a paixão toma conta Porque a gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Deseja eternidade pra nós dois Depois e depois e depois Pois o meu coração é teu Todinho teu Seu coraçãozinho é meu Todinho meu Oh, 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 oh Oh, 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 oh Motel da Uva